O monoterapeuta apareceu para mim exatamente num processo que eu estava mudando de profissão, que eu já estava pensando realmente em mudar de carreira, que eu já tinha me sentido realizada no que eu trabalhava antes, como engenheira florestal. Conforme eu fui estudando, absorvendo todo o conteúdo, aquilo foi me nutrindo. Eu fui percebendo dentro de mim que aquilo fazia realmente os meus olhos brilharem. De fato, virou tudo. Mudei de cidade, mudei de profissão, muitas coisas aconteceram em pouco tempo, realmente, em poucos meses. Hoje eu trabalho exclusivamente com terapia. Tem sido muito gratificante, tem sido muito bonito ver a evolução das pessoas, a evolução dos assistidos e também a minha evolução. Vou adquirindo mais segurança, vou tendo mais firmeza. Então, tudo isso vai acontecendo ao longo desse processo de amadurecimento profissional. A cada semana, novos assistidos vão chegando, novas pessoas vão se aproximando e vão entrando nesse processo de cura. Com relação à questão financeira, confesso também que não tenho do que reclamar. Eu achei, inclusive, que foi super rápido, que isso tem começado a evoluir. E é claro, ainda é inicial, faz mais ou menos dois meses e meio que eu estou trabalhando como terapeuta, mas eu já tenho visto esse retorno financeiro de uma forma muito positiva. Música 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 Música